Olá, sou o Mr. Douglas, estou aqui no centro de Curitiba, no centro cívico, já estamos encaminhando para o Palácio do Governo, onde está acontecendo a greve, a movimentação da educação no Brasil e vamos mostrar tudo para vocês através dessa imagem. Confira, aqui está eu e o Júlio Eros, por enquanto nós estamos ainda aqui em frente com a Prefeitura, mas nós vamos chegar próximo a toda a movimentação e mostrar claramente para você a notícia de última hora.